Estamos de volta com o programa da Comunidade. Vamos logo direto ao assunto que eu vou te dar uma dica, viu? Agora, previsão do tempo para a região norte com oferecimento de Vick. Os próximos dias vão começar quentes, mas assim que a chuva aparecer, a temperatura vai cair. Mas volta a esquentar de novo e a noite já esfria. Tempo bom para uma congestão nasal. Se você sofre disso, Vick Vaporub é ótimo para você. Vick Vaporub é alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Massageia o peito para tosse, garganta para congestão nasal e as costas para dores musculares. Vick Vaporub te ajuda a se livrar da congestão nasal. E além dele, existe também o Vick Inalador. São fáceis de usar e muito eficientes. Ótima dica para quem é aqui do norte. Adultos e crianças acima de 2 anos podem usar. Vick Vaporub, Vick Inalador, alívio rápido da congestão nasal em 5 minutos. Para os sintomas da gripe, no norte é Vick. Vick é a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. E a gente está falando agora sobre saúde. Vai falar com você também sobre congestão nasal e tudo, porque está no ar o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Alexandre Herculano, otorrino-laringologista. Eu treinei bastante para poder conseguir dizer que a gente sempre engata na especialidade do médico otorrino, né doutor Alexandre? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores. A gente também engata em telespectadores, né? Também. O doutor Rinho não é fácil. Não, não é fácil. A gente vai conversar com o doutor Alexandre Herculano, que ele vai falar sobre alergias e todos aqueles males que tiram o sossego de muita gente, viu? Só quem tem uma rinite, uma faringite ou uma laringite sabe a dificuldade que é o dia a dia. E nesse momento eu me lembro da minha querida Ana Cláudia, minha colega de trabalho, que tem as laringite, faringite, rinite da vida dela lá, que é uma tortura. E ela não consegue usar perfume, não consegue usar nada. Antes de a gente começar a falar sobre cada uma dessas doenças, vamos identificá-las e dizer, eu queria que o senhor dissesse qual é a diferença de uma para a outra. Rinite, faringite e laringite. Bem, como o nome já diz, rinite é a inflamação do nariz, faringite da garganta e laringite da laringe. E cada uma delas tem um sintoma, apresenta sintomas. É claro que podem todas essas inflamações aparecerem juntas, certo? No único momento, mas também podem ser isoladas. E como você já tinha dito, sua amiga que sofre com perfume e tudo mais, provavelmente alergia, né? Então, isso aí também afeta bastante. É uma das causas de inflamações, tanto do nariz quanto da laringe, trazendo problemas para a gente. E o senhor falou aí de alergia. O que é alergia? Bem, para que muitas pessoas acham que alergia seria uma baixa da nossa imunidade, o que na verdade é o contrário. É uma resposta exacerbada da nossa imunidade. Seriam situações de hipersensibilidade a determinadas substâncias que nós chamamos de alérgenos, certo? Que nós entramos em contato. Nosso organismo, em vez de atuar de maneira moderada, de modo que esses alérgenos não tratam mal para a gente, certo? Apenas inativando, ele acaba exagerando em uma resposta além do que deveria. E tendo uma resposta além do que deveria, acaba gerando respostas inflamatórias que realmente nosso corpo acaba sofrendo. Esse tipo de hipersensibilidade existe em quatro tipos, né? Que na imunologia nós conhecemos. Do tipo 1 até o tipo 4. Sendo que a alergia é o tipo 1. E os demais tipos já estão relacionados a doenças autoimunes. O que a alergia não é bem uma doença autoimune. Seria só uma resposta exacerbada, exagerada no nosso organismo. O que deveria ser algo mais ameno. A alergia tem características ambientais? Como é que está o caso dessas pessoas alérgicas? Porque eu vejo que a Ana, por exemplo, a Ana Cláudia, essa minha amiga que trabalha comigo lá na Suzã, ela às vezes chega bem ruim. E ela tem, por exemplo, suco de laranja. Ela não toma suco de laranja. Ela diz que quando ela toma suco de laranja, ela fica atacada da alergia. Suco de laranja tem a ver com essa história? No caso dela, né? Tudo que existe ao nosso redor tem a ver, certo? Tanto substâncias inalatórias, as substâncias que nós podemos ingerir, comer, beber. Tudo está relacionado. Ainda há pouco estava conversando com uma pessoa aqui do estúdio e ele falou assim, Poxa, minha mulher vive ruim o tempo todo aqui em Manaus. Mas a partir do momento que ela sai de Manaus, tranquiliza tudo. O ambiente influencia bastante, certo? Você pode ter uma vida muito boa, digamos, em uma cidade muito poluída, como São Paulo, e vir para Manaus, estar assim, no meio da selva e achar que aqui vai respirar um ar puro e tudo mais. E sentir problemas relacionados à alergia. Isso é muito relativo de ambiente para ambiente. Nas nossas casas, que poeira, o uso de bom ar, de perfumes, maquiagem, materiais de limpeza, até sabão em pó, amaciante, que nós utilizamos nas nossas roupas, pode influenciar nisso aí também. A poeira, que é muito frequente nas nossas residências aqui, na nossa cidade, está muito voltada ao excesso de ácaros que nós temos nas nossas residências. Nós moramos em um ambiente muito úmido e que propicia muito o desenvolvimento, a proliferação desse inseto. E assim, quem tem alergia a ácaro, tem uma boa chance de também ter alergia a camarão, a carangueja, todos os crustáceos, né? Inclusive, a alergia a quem, de repente, a insetos como barata e outros aí que podem também trazer alergia para a gente. Agora, eu falei sobre o suco de laranja, uma das perguntas que está aqui é de alergia a alimentar. Quem tem alergia a alimentar, pode desenvolver também essas faringites, laringites? Ou, por exemplo, essa coisa da cabeça da Ana, que tem ali aquele, que acha que tem aquela alergia ao suco de laranja? Pode desenvolver qualquer tipo de processo inflamatório no nosso organismo, no nosso corpo. Dermatite, rinite, conjuntivite, laringite, pode desenvolver qualquer tipo, certo? Pode desenvolver manifestações leves, até manifestações muito graves, certo? Que podem trazer até risco à nossa vida. O suco falou aí ainda há pouco sobre o ácaro, que o ácaro pode também desenvolver... Quem tem alergia ao ácaro pode ter alergia também a peixes, a crustáceos. Isso já está confirmado, essa associação? Sim. A peixes, não. Você está vendo o ácaro, viu, minha gente? Não é um peixe, tá? A peixe, não. Coisa horrorosa. Mas a crustáceos, provavelmente, sim. Não estou dizendo que obrigatoriamente. Mas provavelmente, sim. Você pode desenvolver, também ter alergia a esse tipo de alimentos também. Eu vou liberar os telefones de você que está aí do outro lado, que acorda com o nariz entupido, que de noite começa a escorrer o nariz, tem aquela coriza que nunca acaba. Você pode ligar para o 3307-3951-3307-3952 e fazer uma pergunta para o Dr. Alexandre Herculano, que ele está aqui com a gente hoje para falar sobre alergia, porque não tem coisa mais chata do que alergia, viu, Dr. Herculano? Quem já está com alergia diagnosticada, faz o que para minimizar o problema? Primeira coisa, avaliar o ambiente onde vive. O controle ambiental é muito importante. Às vezes, a falha terapêutica não está só relacionada ao tipo de medicação, tipo de substância, dose que o paciente está tomando. Mas, às vezes, o paciente ainda está se expondo ao alérgino, certo? À substância que faz a sua alergia e acaba atrapalhando todo o resultado do tratamento. Isso está muito relacionado. O primeiro passo é fazer isso. Segundo passo, fazer um acompanhamento médico, certo? Para observar, para tentar entender a sua doença. Primeira coisa, é muito importante entender a doença. Saber que não é uma doença que é tão fácil assim de tratar. Nem sempre podemos prometer que o paciente vai ter cura com a medicação. Que, sim, ele tem que entender que ele vai ter um controle, certo? Mas que ele pode ter recorrências. Então, às vezes, ele vai ficar imaginando que a medicação que ele tomou há um mês, há um ano atrás, que deveria liquidar todos os seus sintomas para o resto da sua vida. Não é bem assim, certo? A medicação vai controlar aquela crise e vai tentar controlar mais à frente. Mas, tem que entender a sua doença. É importante conhecer, certo? Conversar bem com o seu médico para poder entender como é que tem que levar seus próximos dias. Com tratamento ou, às vezes, até não necessitar do tratamento. Só com controle ambiental pode ser o suficiente. Agora, eu tenho duas perguntas. Uma pergunta de um telespectador do programa da comunidade e uma pergunta aqui do nosso suíte, aqui de dentro, que é quem organiza e coloca o programa lá no ar. Primeira pergunta eu vou fazer aqui para o Ricardinho. Ricardinho, que tem um... Está com uma dúvida, dizendo que já tem um tempinho que ele tem um pigarro, já está há três meses com um pigarro, uma coisa chata. E aí, eu vou aproveitar essa pergunta do Ricardinho, que eu já estou lhe fazendo, e vou perguntar sobre a lactose. Que parece que a lactose também dá um pigarro, pode dar também um aumento nas secreções, está no catarro, né, minha gente? Pode dar um aumento no catarro. Então, primeira pergunta do Ricardinho. Está com esse pigarro aí há uns três meses. Pode ser alguma coisa alérgica? Pode ser alérgico e pode ser não alérgico, tá? Todas essas inflamações que nós falamos, rinite, faringite e laringite, têm suas causas alérgicas e também têm suas causas não alérgicas, certo? Em relação ao pigarro, pode ser alérgico? Pode. Nós temos que também ver, avaliar a situação global, tá? Ver todos os sintomas que o paciente apresenta, além do pigarro, tá? Normalmente, o pigarro vem acompanhado demais alguma outra coisa, tá? E de acordo com esses sintomas, nós vamos começar a direcionar nosso diagnóstico. A lactose pode provocar isso? Pode provocar. Qualquer tipo de substância pode provocar, tá? Mas temos que pensar também em outras causas que não alérgicas, como refluxo, tá? Que também pode gerar pigarro. Olha aí, Cardinho. E isso, esse tipo de problema é muito prevalente no nosso meio. Nós temos uma alimentação não muito boa, rica em farinha e outras coisas que facilitam muito. Tem gente que come e deita, que não pode. Eu tenho um problema sério de refluxo. Por isso que, às vezes, eu fico roquinha, assim, como você que tá em casa. E, às vezes, a gente, nessa época de fim de ano, a gente extrapola um pouquinho mais a alimentação. Então, tem que manter esse controle e tem que ter alguns cuidados, né? E o refluxo dá isso. O refluxo da roquidão dá uma série de coisas. Pode causar isso. Pode causar isso. O refluxo associado à alimentação pesada, alimentação rica em condimentos, em gorduras e bebida alcoólica facilita bastante. E isso tudo dá um problema danado. Mas eu perguntei aqui pro doutor, na hora que eu tava fazendo a pergunta do Ricardinho, e também falei que tinha um telespectador que tinha ligado. Uma mulher disse que o filho tem sangramentos constantes no nariz, o filho pequeno. Isso pode ser um indício de rinite, esses sangramentos no nariz? Sim. Aproveitando pra dizer que a minha filhada também tem isso, vive com o narizinho dela sangrando, tem cinco aninhos só a bichinha, e vive com o narizinho dela sangrando. Assim, os principais sintomas da rinite, certo? A gente sempre associa a rinite a espirro, coceira, congestão, obstrução nasal e secreção. Mas nós podemos ter um processo inflamatório mais acentuado que pode chegar ao ponto de sangrar. Então, sangramento em criança, uma das principais causas está voltada à relação da rinite. E assim, essa rinite pode ser causa alérgica, pode ser outras causas que não são alérgicas. É claro que todo paciente que tem algum sangramento e que esses sangramentos são recorrentes, tem que passar com o otorrin e tem que fazer uma avaliação. Não podemos, com isso, imaginar que todas as situações estão relacionadas à rinite. Tem alguns pacientes que podem ter doenças mais graves, certo? Que pode chegar até, de repente, um tumor, alguma outra coisa assim, malformação vascular. Doenças granulomatosas que podem também causar sangramentos e que o tratamento é totalmente diferente. E às vezes temos que ser até um pouco mais agressivos. E tem, inclusive, essa agressividade que eu acho que ele se refere é com relação ao procedimento cirúrgico, né, doutor? Justamente. Vou fazer mais uma perguntinha para a gente encerrar o nosso quadro Saúde Nota 10. A alergia, ela pode ser hereditária? Sim, a alergia pode ser hereditária. Na literatura, diz assim que dois pais que não têm alergia, a criança tem mais ou menos um 15% de chance de ser uma pessoa atópica, uma pessoa alérgica. Um pai é alérgico e o outro pai não é alérgico, de 30%, 35%. Os dois pais alérgicos podem, essa chance pode chegar até 70% para a criança nascer alérgica. Entendi. E com relação a essa questão dessa alergia hereditária ou a alergia causada, vai ter cura? Tem cura? Tem tratamento? Tratamento que você já falou agora aqui, né? Mas a pessoa pode achar que tem cura, porque a gente vê muitas crianças que tinham uma determinada alergia quando era criança e depois não desenvolveram mais essa alergia. Sim, depende também, depende muito do nosso DNA, da nossa carga genética, certo? Um dia pode ser que a gente não manifeste mais nada, mas existem tratamentos também para nós dessensibilizarmos. Como é uma doença de hipersensibilidade, então existem alguns tratamentos, como vacinas, tá? São tratamentos longos, certo? Que para dessensibilizar, a primeira coisa é tentar identificar qual a ser a substância para depois iniciar o tratamento. Então, as vacinas podem ajudar, ajudam a dessensibilizar, mas às vezes é um tratamento longo, tem que persistir, tem que ter perseverança nisso. E se dá alergia, né? É uma coisa que dá para viver afastada dela, afasta logo e resolve o problema, porque é assim que a vida é, né? A vida nem sempre corre como a gente quer. Então, a gente tem que dançar conforme a música. Se a vida está tocando a música do jeito, a gente tem que dançar e acabou. Doutor Herculano, muito obrigada. De nada. Esteja sempre por aqui. Tá, dá vontade. E a gente mais uma vez falou sobre o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11 horas e 36 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco a gente vai trazer aquele destaque que eu falei no início do programa, no nosso Agora Impresso, destaque também aqui no programa da comunidade. Uma dupla invadiu uma casa e manteve refém adultos e crianças. Você que está aí do outro lado foi lá no Jorge Teixeira. Foi um susto danado. Precisou a polícia militar ir lá, negociar, intervir. Nossa equipe foi uma das primeiras a chegar. Eles chamaram a imprensa para poder começar a negociação com a polícia militar. E a gente vai trazer essas e outras informações já, já, depois do intervalo. Não saia daí. Não saia daí.